A previsão é de muita chuva e ventos fortes este fim de semana na Grande BH. A Defesa Civil da capital, inclusive, já está se preparando para evitar novos alagamentos. Vias podem, inclusive, ser interditadas e os canais de comunicação das prefeituras vão ajudar na divulgação de orientações. O azul já não é mais dominante no céu. As nuvens vieram para ficar e, nos próximos dias, elas podem trazer muita água. No final de semana, está prevista chuva entre 20 e 30 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora. Devemos ter um final de semana com o céu nublado, a encoberta e ocorrências de pancadas de chuva. Essas pancadas de chuva devem ocorrer principalmente à tarde e à noite, principalmente aqui na região metropolitana como um todo. O domingo está sendo um dia mais crítico em termos de perspectiva de chuva, ou seja, um volume maior de chuva no domingo. No último período de chuvas, contagem teve muitos problemas. Em janeiro, casas foram alagadas e até a tradicional feira do bairro Amazonas foi arrastada. Na época, cerca de 200 pessoas ficaram desalojadas. Por isso, a Defesa Civil já está trabalhando e se preparando para atender os locais mais perigosos. Há o menor sinal de espelho d'água na trincheira do Itaú aqui, a firma de matos com a trincheira do Itaú. Há um fechamento, um bloqueio de vias para que nenhum carro fique adentrado à área alagada e possa ficar represado, correndo risco de ser levado. Então, nós temos esse protocolo de fechamento de vias aqui na trincheira do Itaú e na Tereza Cristina, na divisa de contagem com Belo Horizonte. E aí participam, inclusive, os órgãos de Belo Horizonte de contagem dentro de um plano de contingência em comum entre as duas cidades. Um dos pontos de maior preocupação na região metropolitana, a trincheira do Itaú está localizada em uma importante via de ligação entre Contagem e Belo Horizonte. Além disso, tem ao lado o córrego ferrugem, que pode alagar em dias de chuva de média intensidade, podendo arrastar veículos e pessoas. Aqui, há o risco constante. E a placa que avisa o perigo está localizada justamente no ponto onde já ocorreram grandes enchentes. Para que cenas como as de janeiro não se repitam, é fundamental que todos tenham consciência e também ajudem o poder público. Em dias de chuva forte, você percebeu que vai chover forte? Não coloque o seu lixo para fora. Iniciou a chuva, coloque o seu lixo para dentro de casa. A maioria das pessoas não tem mais a lixeira. A lixeira caiu em desuso. Então, coloque o seu lixo para dentro do portão. Terminou a chuva, coloque ele para fora de novo. Por quê? O lixo das partes altas vai ser arrastado pela enxurrada e vai ir para a parte baixa. Vai entupir o nosso sistema de drenagem e as pessoas que moram na parte baixa, pessoas desconhecidas que estão visitando a nossa cidade, que não correcem as rotas de alagamento, podem ficar com o seu carro. Dentro do alagamento, pode ser tragado pelo sistema de drenagem e corre em risco à vida. É muito importante toda a população prestar atenção nos canais de comunicação da Defesa Civil e da Prefeitura de Contagem, Twitter, Instagram, WhatsApp, para ver as ações preventivas, porque nesse momento as pessoas correm risco à sua vida. Lembrando, então, que o telefone da Defesa Civil é o 199. Bom, e para hoje, os meteorologistas já alertam para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de vento, especialmente nas regiões leste, norte e oeste de Minas Gerais. Vamos, então, dar uma olhadinha para ver como é que está o tempo neste momento em BH e na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha aí, a gente vê nuvens se formando no céu da nossa capital. A previsão do fim de semana é de instabilidade, que deve se intensificar em praticamente todo o estado, inclusive aqui na Grande BH. Você vê imagens do bairro Calafate, ao fundo, você vê tempo bastante nublado. Daqui a pouco, pode começar a chover na capital mineira. Confira no mapa a previsão completa para hoje. Nas regiões central, noroeste e metropolitana do estado, céu nublado com pancada de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, tarde de céu nublado e possibilidade de chuva isolada, mínima de 16 graus e máxima de 23. E a umidade relativa do ar pode alcançar os 80%. Em Papagaios, na região central, a temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E em Teófilo Otoni, também na região central, os termômetros chegam aos 29 graus. E em Teófilo Otoni, também na região central, os termômetros chegam aos 30 graus. E em Teófilo Otoni, também na região central, os termômetros chegam aos 30 graus.